E aí, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom, né, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha casinha, né, de férias. Uma casinha pra gente viajar, né, e tirar umas fériazinhas aqui no Bloxburg. Só que a gente começa esse vídeo, é super importante que você aí se inscreva nesse canal e deixar aquele like pra ajudar a gente, tá? E, gente, eu fiz essa casa, mas utilizando os itens da atualização 0.10.4, porque eu queria muito fazer uma casa com esses itens. E eu não gosto muito, gente, de mudar a decoração das minhas casas. Eu prefiro fazer uma casa nova com os itens das atualizações, tá, gente? E foi o que eu fiz. E, gente, nessa casa eu coloquei uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia comprar na minha vida. E vocês vão ficar chocados, tá? Daqui a pouquinho vocês vão ver o que é, mas vamos mostrar esse tour logo, né, que eu sei que vocês estão muito curiosos. E, gente, essa daqui é a minha casinha nova, né, que eu fiz. Eu achei ela maravilhosa. Ela tem uma vibe tipo aquela outra, né, gente, que eu fiz da série do Tornado, porque ela tem umas construções na frente e tudo mais. Bem chique, né, gente? Então, vamos começar mostrando a parte de fora da casa pra vocês, né? Vindo pro lado de cá, gente, eu fiz tipo uma areazinha pra conversar, né, pra você relaxar e tudo mais, né? Bem chique. Eu fiz esse sofá aqui, gente, em formato de L com sofás da atualização nova. Ficou muito chique, gente. Eu adorei. Se vocês quiserem, eu posso ensinar vocês a fazer depois. Aqui tem essas espreguiçadeiras bem chiques, né, gente? Aqui é a entrada da casa e tudo mais, né, gente? Bem bonitinha. Vindo pra cá, gente, aqui tem uma piscininha, que é mais uma coisa de decoração mesmo, gente, porque eu nunca vou utilizar isso, né, gente? Acontece. É porque, gente, eu faço piscina no jogo, só que, sinceramente, eu nunca uso. São poucas as vezes que eu entro na piscina. E quando eu entro é pra gravar alguma coisa ou coisa do gênero, tá, gente? Eu não uso minhas piscinas pra basicamente nada, né? Então, eu até coloco ela mais rasinha, gente, porque como eu não uso, eu acabo deixando rasinha mesmo pra não jogar dinheiro fora, né, gente? Então, essa daqui é uma das piscininhas. E tem outra piscina aqui, só que pra ver ela, a gente tem que dar a volta por aqui, ó. Porta maravilhosa, né, gente? Sem dar spoiler da casa, né, porque eu sei que você está curioso. Aqui, gente, é uma áreazinha pra conversar e tudo mais, né? Bem bonitinha, gostei. Aqui mais uma áreazinha pra conversar. Aqui temos algumas espreguiçadeiras pra vocês tomarem um sol, né, e ficar bronzeadinho. E, gente, aqui é outra piscina. Essa daqui eu fiz ela mais fundinha, né, pra ter uma piscina mais funda e tudo mais. Mas é só essa que é mais funda mesmo, né? E, gente, essa daqui é basicamente a parte de fora, né, da casa. Tem uma parte ali atrás também, gente, que... Depois eu explico pra vocês mais sobre ela, tá? Vamos entrar pra casa, que eu sei que vocês estão curiosos. Mas vamos começar pela garagem, né, gente? Vamos entrar aqui. E começando por esse jipe, né, bem bonito e tudo mais. Eu não ia colocar aquele carro de 170 mil porque, como é uma casa de viagem, gente, eu acho que jipe combina mais com essa coisa de viajar, de explorar e tudo mais. Então eu acabei optando por colocar o jipe mesmo. Fiz esse jardim dentro da parede, né, gente? Que eu acho bem bonito essas coisas, assim, no meio do jardim. Bem natureza, né, gente? Achei chique. E essa porta aqui, gente, que chegou na atualização maravilhosa, né, gente? Muito linda. E aqui, gente, é a entrada da casa, né? Onde você passa pela portinha e tudo mais, ó. Bem linda, bem chique, né, gente? Aqui é a entrada. E aqui é o corredor da casa, né? Que tem esse quadro maravilhoso. Aqui é o housing de entrada. Tem essa poltrona linda da atualização. E vindo pra cá, gente, nós temos a sala de ver televisão. Eu fiz esse sofá gigantesco, gente, maravilhoso. Fiz essas estantes, esses quadros aqui, né, gente? Bem bonito, esses abajur. Ali fora é a piscina, gente, que eu fiz uma piscina bem grande pra ter uma visão bem bonita da parte de dentro da casa, né? Porque aí, quando a gente olhar pra fora, tem tipo essa água mexendo, né, gente? Uma coisa bem chique. Aqui tem essa estante, né, que é a clássica que eu sempre faço. Esse abajur maravilhoso, gente, que chegou na atualização. Eu usei ele em basicamente tudo, tá, gente? Eu vou deixar aqui um pouquinho mais escuro, gente, porque eu acho que fica mais bonito a casa, né? Quando tá mais escuro e tudo mais. Então eu vou deixar 9 horas da noite, tá, gente? Aqui, gente, é o primeiro quarto da casa, né? Vamos entrar aqui. E, gente, ele é uma coisa bem moderna, né? E a piscina, gente, bem chique, né? Essa cama, gente, maravilhosa. Eu amei essa cama. Tem esse abajur lindo. Tem essa cômoda aqui, gente, que eu achei ela muito linda. Eu fiz essa junção do marrom com esse branco, gente, e coloquei o preto na gaveta, gente, e ficou maravilhoso. Eu só vou utilizar essas cores nesses móveis porque ficou muito perfeita, gente. Eu amei a combinação de cores que eu fiz nessa cômoda aqui. Pra mim ficou sensacional, gente. Fiz uma escadinha, gente, porque eu não sei se vocês perceberam, mas essa parte aqui, ela é um pouquinho mais alta, né? Então, tem tipo uma descidinha aqui que, inclusive, foi caríssimo fazer esse piso aqui palhaçada. E, gente, essa casa aqui, ela custou 807 mil dólares, tá? E, gente, vamos ver aqui. Aqui é o corredor da casa, né? E tudo mais. Bem bonito, bem chique. Aqui, gente, eu nem lembro o que é isso aqui, né? Vamos olhar aqui agora com vocês que nem eu lembro o que é. Ah, tá, gente, lembrei. É um banheiro, tá? Bem bonito e tudo mais. Eu fiz esse negócio aqui na parede, gente, com os novos itens que chegaram na atualização. E eu adorei, gente. Ficou muito chique. Dá pra fazer tipo aquelas coisas de pôr sabonete no box, gente, de tomar banho. E, gente, eu adorei. Coloquei essa iluminação aqui ao redor do espelho. Bem bonita, bem chique. E, gente, se vocês ouvirem um cachorro latindo, tá? É o cachorro do vizinho, não reparem não, tá? E, gente, aqui tem o vaso, né? Pra vocês fazerem suas necessidades, porque esse daqui é um lavabo, tá, gente? E lavabo não tem chuveiro e tudo mais. Aqui eu fiz uma escadinha, né, gente? Porque essa parte é mais alta. Essa parte aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês depois, porque é uma das partes da casa que eu achei mais linda, né, gente? Então vamos ir pra cozinha agora. Aqui tem esses quadros bem bonitos que eu peguei do YouTube, né, gente? Aqui temos essa estante bem bonita. E aqui temos a nossa cozinha, né, gente? Eu coloquei essas cadeirinhas aqui, gente, porque eu achei elas muito bonitinhas. Elas combinam muito com essa vibe moderna, com essa vibe mais industrial que eu fiz na casa. Então eu coloquei essas cadeirinhas que eu achei elas muito lindas, tá? Aqui é tipo o hallzinho da cozinha, né, gente? Muito fofo. E aqui, gente, a cozinha e tudo mais, né? Bem bonitinha. Eu coloquei uma mesinha com essa cabeça de pedra bem chique, gostei. E aqui é o resto da cozinha, né? Que depois eu vou colocar algumas coisas nesses vidrinhos aqui. É mais pra fazer as coisas e tudo mais. Porque aqui, gente, ia ficar sem espaço. Então eu acabei abrindo um espacinho pra cá, né? Pra ter espaço pra fazer as comidas e tudo mais, né, gente? Aqui é tipo uns livrinhos de receita e tudo mais. Aí eu coloquei pra dar esse conceito de receita e afins, né, gente? E, gente, agora vamos seguir pra cá, né? Que é a sala de jantar da casa, né? Bem pequenininha, né, gente? Fiz uma salinha bem minimalista mesmo pra vocês comerem, né, e tudo mais. Ficou bem fofinho. Coloquei essa cadeira aqui nas pontas porque é chique, né, gente? É muito comum as pessoas colocarem uma cadeira diferenciada nas pontas. E eu acabei aderindo a esse conceito, né, gente? Aqui tem esse abajur maravilhoso que chegou na nova atualização. Perfeito, né, gente? Muito lindo. E, gente, pra passar pra parte de fora, é por aqui, tá, gente? Porque eu fiz uma porta invisível e tudo mais. Achei chique, gente, essa nova porta que chegou. E, gente, eu fiz isso invisível porque eu nunca vou vir pra cá, gente. Eu fiz isso aqui mais por uma coisa cenográfica, sabe? Pra ficar bonitinha mesmo. Só que aqui fora, gente, eu sei que eu não vou utilizar pra basicamente nada. Eu só fiz pra ficar bonitinho mesmo, tá, gente? Então vamos ver aqui fora. Agora, aqui eu fiz esse sofá em formato de L maravilhoso. Deve ter custado uns 8 mil mais ou menos esse sofá porque é bem caro esses pedaços de sofá. E foi um tanto quanto complicado pra fazer, né, gente? Aqui tem mais algumas poltronas. Aqui a mesma coisa dali, né? Uma áreazinha de fogueira porque, como eu não vou utilizar, né? Eu acabei fazendo mais uma áreazinha de estética, né, gente? Não fiz com utilidade. Então eu não coloquei cozinha e nem nada aqui porque eu sei que eu não vou utilizar essa parte. Aqui, gente, eu fiz esse sofá curvado que eu achei ele maravilhoso. Depois eu vou fazer mais ele nas minhas construções porque eu só fui fazer ele agora há pouco, gente. Depois de terminar a casa inteira que eu fiz ele e vi que ficou bem legal. Se não, eu teria feito mais dele dentro da casa, né? Aqui tem essas espreguiçadeiras. E aqui tem a piscina, gente, que é gigantesca. Ela dá a volta, né, no terreno inteiro. E vai até lá na frente, né, gente? Foi mais uma questão de estética mesmo. Aqui em cima no teto eu fiz essas colunas bem bonitinhas. E coloquei essas cadeiras aqui, gente, pra ela ficar bonita também, tá? Porque é mais de estética também, né? E a profundidade é da mais rasinha porque eu não vou utilizar essa parte mesmo. Então eu coloquei a mais rasinha. E, gente, pra entrar aqui, né, gente, nem eu lembro. É aqui mesmo e tudo mais. Agora vamos entrar. E, gente, essa parte aqui é a parte que eu mais gostei da casa, gente. Por quê? Ela é tipo o Hulk leva pro segundo andar. Vocês vão entender. Eu vou mostrar pra vocês agora. Gente, olha que lindo. Ah, gente, ficou muito lindo essa parte. Eu adorei, gente. Achei sensacional. Começando por esse lustre, né, gente? Que eu uso nas minhas casas tudo. E eu acho maravilhoso. Coloquei esses quadros bem chique. Bem a vibe daquela casa, né, gente? Da série do Tornado e tudo mais. E, gente, essa janela aqui é a nova que chegou, né? No Bloxbang. Só que o que acontece? Ela tá um pouco bugada, tá? Provavelmente o Coeptos vai arrumar esses bugs depois. Então eu não recomendo que vocês usem ela por enquanto, tá? Pra evitar que ocorram alguns bugs na casa de vocês. Então, o que acontece? Gente, eu fiz a casa inteira com essa janela. Só que em alguns locais ela bugou completamente. E eu tive que trocar todas elas por essa janela aqui. Que é basicamente a mesma coisa. Só que essa já existia no jogo, né? E foi um saco, né, gente? Levei um prejuizozinho. Minha sorte é que essa parte aqui não bugou. Então eu acabei deixando. Mas depois eu acho que eu vou tirar pra evitar que bugue, né? E, gente, essa daqui é a sala principal. Muito linda. Eu fiz essa mesa diferentona, né? Bem chique. Gostei e tudo mais. Aqui tem um lugarzinho, né, gente? Tipo uma mesinha com uns vados bem chique. E, gente, eu fiz esse conceito aqui. Eu coloquei um fundo na parede, né? Que é o trem que chegou na nova atualização e pus umas plantas. E eu amei, gente. Achei sensacional. Ficou muito lindo mesmo. Aqui eu coloquei esse abajur, né? Muito chique também, né, gente? Aqui eu fiz tipo uma aresinha pra conversar e tudo mais, né? Bem bonita. Gostei. Bem chique. E aqui, gente, eu fiz também esse negócio fundo na parede bem legal. E, gente, agora... Ai, meu Deus do céu, me dá até um negócio só de lembrar disso, gente. Eu vou mostrar pra vocês a coisa que eu comprei nessa casa. E, gente, eu nunca comprei isso na minha vida. E eu nunca pensei que eu ia comprar. Só que eu pensei, né, gente? Por que não comprar, né? Eu comprei. E, gente, o negócio é feio. Mas é muito feio. Só que agora que eu comprei, a gente não tem mais o que fazer, né? Então vamos ver aqui. E, gente, eu comprei o ovo. O ovo de 120 mil dólares. Eu comprei, gente. Vai ficar aí, né, gente? Mas pelo lado bom, gente. Se eu for lembrar do lado positivo, eu não vou vender essa casa nunca. Porque eu gostei muito dela. Então, ela é uma casa permanente. Eu não vou vender e tudo mais. Eu vou utilizar ela. E talvez ela tenha alguma utilidade futuramente aqui no canal. Então, gente, pensando bem, eu não vou ter prejuízo. Porque eu não vou vender essa casa nunca. Então, esse ovo vai ficar aí pra sempre, né? Aqui eu fiz esse sofá bem bonito, né? Aqui eu coloquei aquelas cômodas maravilhosas e tudo mais. E, gente, agora vamos mostrar os cômodos aqui da frente, né? Começando por esse banheiro. Que, gente, eu amei esse banheiro. Ele ficou lindo, gente. Eu amei o conceito desse banheiro. Gente, aqui temos o banheiro, né? Tudo mais. Bem basiquinho. Só que, gente, ele tem um diferencial. Que eu vou mostrar pra vocês agora, né? Aqui tem o vasinho e tudo mais. Aqui tem a mesinha que tá lá pra fora. E, gente, esse box, eu achei ele um luxo, gente. Achei muito chique esse box. Começando por essa porta que é maravilhosa, né? Abrindo a porta, né, gente? Temos o quê? Temos uma planta, né, gente? Bem chique e tudo mais. E tem essa janela aqui, gente, que dá pra você ter uma visão lá pra frente. Quando você toma banho. E aqui tem tipo um negocinho de shampoo e tudo mais. Aqui tem esse conceito mais aberto, né, gente? Eu amo essa coisa de deixar as coisas mais abertas. Eu não ligo muito pra privacidade, não, tá, gente? Eu deixo tudo aberto mesmo e se alguém ficar vendo é porque é curioso. Eu não tenho culpa, não, né, gente? E, bom, né, gente? É esse o meu banheiro. Ficou muito lindo. Eu amei, gente. Ficou maravilhoso esse banheiro. Foi o dos que eu mais gostei, tá, gente? Tirando do meu quarto, que é aquele ali que eu vou mostrar pra vocês agora, né, gente? Vamos vir aqui. E, gente, esse aqui é o meu quartinho. Eu fiz um quartinho bem minimalista, tá? Porque eu estou nessa vibe mais minimalista e afins, né, gente? Então, eu fiz uma coisa mais minimalista e tudo mais. Aqui tem as mesinhas, né, e tudo mais, pra trocar de roupa e tudo mais, né? Já falei um monte de tudo mais, mas acontece, né, gente? Contem aí quanto de tudo mais que eu falei e coloquem aí nos comentários que eu quero saber. E, gente, coloquei essas poltronas aqui bem lindas. Essa janela, que é a janela da frente aqui, né, gente? Bem legal. E, gente, aqui é o meu quarto, né? Aqui tem a mesinha pra conversar e tudo mais. Aqui tem a cama. E esse é o meu closet, gente, que eu achei ele maravilhoso, gente. Eu amei esse closet. Achei ele muito lindo. Esses móveis deu um ar mais chique, né, gente? Eu gostei muito desses móveis que chegou nessa atualização. Pra mim, ficou perfeito esse closet, né, gente? Vou ter que trabalhar igual um burro, né, gente? Pra recuperar o dinheiro que eu gastei ali, mas tudo bem, né, gente? Depois a gente recupera. E, gente, olha o bug aqui do jogo, né, gente? Olha o bug que aconteceu aqui, né? Aqui, gente, era pra ser meu banheiro, né? O que é que acontece? Eu vou cortar essa parte aqui pra mim consertar esse bug aqui, tá? E aí eu volto com vocês e mostro o banheiro. Porque esses itens da atualização, gente, são lindos. São maravilhosos. Mas eles também estão tendo uns bugs que estão muito chatos. E eu acredito que o Coeptus vai arrumar isso, provavelmente, o mais rápido possível, né? Então, gente, eu vou entrar aqui no modo construção. Vou cortar essa parte pra vocês não verem. E eu já volto com vocês. E, bom, né, pessoal? Voltei aqui com vocês. Depois de uns 5 minutos tentando colocar essa porta de novo. Porque ela tinha bugado, gente. Foi um saco pra colocar ela de novo. Mas eu consegui, né, gente? Espero que ela não bugue novamente. E, gente, aqui é o banheiro do meu quarto, né, gente? Muito fofo. Aqui eu coloquei essa cadeirinha, né? Mais de estética mesmo. Aqui tem uma pia pra você escovar os dentinhos e tudo mais. Eu pus essa banheira aqui, né? Fiz um degrauzinho bem fofo e tudo mais. Gostei. E, gente, aqui eu fiz um vaso que tá bem apertadinho aqui, né, gente? Só que vamos combinar que ninguém usa o vaso no Boxplug. São poucas as pessoas que realmente usam o vaso, né? Normalmente as pessoas usam pra fazer RP e tudo mais. Só que, gente, eu não uso o vaso pra nada, né? Então eu acabei deixando assim pra ficar bonitinho mesmo. Não liguei pra ficar apertado, né, gente? Até porque eu nem uso o vaso e tudo mais. Eu deixo ele aí mesmo. E, gente, aqui é o Box do meu banheiro, né? Que eu fiz esse negócio aqui, né? Bem bonito. Uma planta, né, gente? Porque tem que ter planta. Se não tiver planta, não tem graça, né? Tem que ter planta. E aqui eu coloquei tipo shampoo, né, gente? Tudo mais. Depois eu vou colocar umas plantinhas aqui porque tá faltando umas plantas nessa prateleira aqui, né? Então depois eu faço isso, né, gente? Aqui tem a banheira, bem chique. Coloquei essas iluminações caídas e tudo mais. Bem bonito, né, gente? E aqui, gente, nós temos o quê? Temos a sacada da nossa casa, né? Porque o meu quarto tem que ter uma sacada, né, gente? Bem bonita, bem chique. E, gente, esse aqui é meu quartinho, bem bonito. Comentem aí o que vocês acharam do meu quarto. E, gente, vamos seguir pra cá, né? Não vou nem olhar pra esse ovo que já dá um ranço, né, gente? Dá uma coisa aqui. E, gente, esse aqui é o cinema da minha casa. Dessa vez eu optei por fazer um cineminha bem pequenininho, mas ficou super, super fofo. E, gente, eu fiz esse sofá bem diferentão aqui, né, gente? Bem lindo. Amei. Fiz essa iluminação também na parede que ficou linda, linda, linda. Eu adorei. Uma televisão, né, e tudo mais. Coloquei esses livros, essas plantas e tudo mais, gente. Esse cinema é uma coisa bem bonitinha, gente. Eu nunca fiz cinema. Eu já fiz em casas antigas e tudo mais. Só que é uma coisa que eu não fazia há bastante tempo. E, gente, eu adorei. Ficou muito lindo. Fiz esse sofá com os novos sofás da atualização, né? Fiz um sofá, tipo, maiorzinho, né, gente? Com as espreguiçadeiras. Ficou bem lindo, gente. Eu adorei. E, gente, vamos vir pra cá agora. Aqui, gente, é o quarto, né, gente? A casa tem três quartos contando com o meu. Gente, isso aqui tem uma vista maravilhosa aqui pra baixo, né? Bem chique. Aqui tem a mesinha de escritório, né? Tudo mais. Aqui tem essa cômoda muito linda com esses quadros. Bem chique. Adorei. Tem esse lustre aqui, né, gente? Tem essa cama. Tem esse conceito diferentão aqui na parede, né, gente? Bem bonito. Pus essa decoração aqui porque o quarto já tinha muito quadro, né, gente? E se eu colocasse mais quadro aqui, gente, ia ter quadro demais. Ia ficar estranho, né? Então, eu acabei deixando sem quadros aqui mesmo. E aí, gente, dá uma dor no coração de olhar pra esse negócio, mas tudo bem, né? Acontece. E, gente, aqui tem o sofá, né? Bem bonitinho. Gostei. Aqui tem a janela, né? Que dá pra piscina bem foca e tudo mais. E aqui, gente, é o cômodo, né? O cômodo que toda a casa minha tem. E se não tiver, não é minha casa, né, gente? Adivinhem qual cômodo que é. Comentem aí embaixo se vocês sabem que cômodo que é. E, gente, tem esses quadros aqui que são muito lindos também, tá, gente? Eu peguei todos do YouTube, gente. Eu peguei uma grande variedade de quadros do YouTube, gente. Olha o tanto de quadro que eu peguei lá do YouTube, né, gente? Então, eu utilizei vários e vários quadros do YouTube aqui, né? Porque, como o meu jogo tá bugado, gente, eu não sei por quê. Deve ser por causa dessa atualização. Eu não tô conseguindo pesquisar os quadros e tudo mais. E, gente, o cômodo que não pode faltar na minha casa, gente, é o escritório, né, gente? Toda casa minha tem que ter o escritório, né, gente? O escritório é o que define a minha casa. Se não tiver no escritório, a casa não é minha. E, gente, esse aqui é o meu escritório. Muito fofinho. Coloquei bem, bastante livro, né? Coloquei muita planta. Fiz uma coisa bem de escritório mesmo, né, gente? Cheio de livro, cheio de planta e tudo mais. E essa janela inteira aqui, gente, bugou porque eu coloquei a janela da atualização e bugou tudo, gente. Eu tive que trocar todas essas janelas aqui. Foi um sacrifício. Eu diria que metade das casas da janela inteira bugou. E, gente, foi um sacrifício mudar essas janelas e tudo mais. E, gente, esse aqui é o escritório e tudo mais, né? Então, eu vou finalizar o meu vídeo aqui no meu escritório, né? Espero que vocês tenham gostado dessa casa, gente. Que eu amei o resultado. E, bom, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixar aquele like. Se inscreve no canal e falou. E tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Falou, pessoal.